E aí as pessoas, estamos de volta para mais um Alcatea Online, eu sou o Mestre Zigue. E eu sou a Mariana, a desafiada de hoje. Pois é, porque assim, estamos de volta aqui com mais um Treinando e Dançando, e esse foi um Treinando e Dançando Flex. Zigue, eu tenho feito todos os treinos com dança em casa, e eu confesso que esse é um desafio ainda maior, viu? Exatamente, e por que Flex? Porque exatamente tem treino, tem dança e tem desafio. Foi bem? Mandou bem? Mandei bem, mandei bem, eu acho que eu passei no teste. Agora é com você aí, assistindo, treinando, dançando e C Desafio. Bora! E mexeu com fogo, pra quê? Se ela já tava pertinho, agora quem se espalhou, danada perdeu a linha. E pra julgar dá trabalho, e pra julgar dá trabalho, viu? Quem diz que eu quero que o fogo se apague, eu quero mesmo que espalhe, porque eu, pra quê? Completa aí, pra ver, dá um fogo azul. Mas ela é Flex, ela desce, ela sobe, ela empina. Bora! Dá um fogo azul. E mas ela é Flex, ela desce, ela sobe, ela empina. Dá um fogo azul. E mas ela é Flex, ela desce, ela sobe, ela empina. Dá um fogo azul. E mas ela é Flex, ela desce, ela sobe, ela empina. Dá um fogo azul. O Pai chegou! Chegou! Salvador! Desceu com fogo, pra quê? Se ela já tava quietinha, agora quem se espalhou, danada perdeu a linha. E pra julgar dá trabalho, sim. E pra julgar dá trabalho, tem que pensar, Salvador. Quem diz que eu quero que o fogo se apague, eu quero mesmo que se espalhe, porque, pra quê? Completa aí pra ver, diz! Alcogazul. Ela é Flex, ela desce, ela sobe, ela empina. Alcogazul. E ela é Flex, ela derrota, ela empina. Alcogazul. Ela é Flex, ela desce, ela sobe, ela empina. Alcogazul. Esse swing é diferente, ó. Ei, negão! Quem é? Quem é? Alcogazul. 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 Obrigado.